Fala aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você está assistindo aqui é um trecho da nossa live que acontece todos os dias na Twitch TV e também no YouTube. Então bora pro vídeo e segue a Gameplay. Se inscreva no canal. 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 Cara, o cara acha que tá vivendo naívo, velho. O que? Caralho, boa! Caralho! Boa, velho! Eu não vou. Ah... Eu não vou. O que é isso? Aplausos O que é isso? eu posso escolher o chefe desse jogo cara esse jogo vai linda vindo 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 euoguei efe Tchau